Vamos fazer a contagem juntos desse livro? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1... 1, 2, 3, 1... Olha que lindo isso aqui, vou voltar! Toro! 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e 3 e 1 e 2 e Vamos falar também desse outro detalhe que vai aparecer aqui neste livro. Já visto neste capítulo. Sobre a cíncopa. Vamos lá, vamos reconhecer onde estão as cíncopas. Tempo natural. Os tempos estão todos nas partes fortes. Tudo certinho. 2 e... Olha o contratempo. 1 e 2 e 3 e 1 e... Pausa aqui. Vamos lá. Aqui nós temos uma cíncopa porque houve um prolongamento do tempo 3 que dentro da acentuação métrica o tempo 3 ele é fraco e ele se prolongou com a ligadura para a parte do tempo 1 que é considerada forte. Prolongamos do tempo 3 fraco para a parte 1 que é forte. Então nós temos aqui uma cíncopa e uma cíncopa regular porque as duas seguras são do mesmo o mesmo valor. Amor.